Fala galera, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal trazendo aqui ó, talvez trazendo um vídeo diferente que é o GTA Online pra vocês, vamos dar uma conferida na DLC nova que chegou dos tuners, deixa eu marcar aqui no mapa, vai, vai, ah tá, cadê, é, aqui ó, só domingo, evento de carros, vamos lá ver, vou deixar aqui, é preparado para, aqui aparece um abusado aqui né, lembrando aí quem não for inscrito no canal já se inscreve no canal, beleza, deixa o like, compartilha com os amigos, vamos lá ver o que a gente consegue, como é que essa DLC é nova aí, E aí, você, não dá um galpão, que da hora Isso aí é um carro novo que chegou para a compra né, da DLC se não me engano. E aí, eu tenho certeza que eles têm uma verdadeira medalha muito bonita com o nome na sua casa, não é isso? E aí, não é isso a corrida que você ganou, tipo, terceiro? Mano, se eu conheço que você estava assistindo, eu ia comer toda a comida. Oh, cara, vocês precisam de sua mãe assistir? Awww 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 Tuna? Moda? Stock car racer? Obnoxious as a motherfucker? Express yourself! Nós temos os carros mais rápido, bicicletas, truques, burnouts, donuts, straight lines, tudo isso! A única coisa que não temos é... B. Nós deixamos essa coisa no topo. Fiquei alguma coisa, mas ele está certo. Apenas as armas que você vai aqui e aqui serão um burro de burro. Olhe por todo o que você gosta. Vê alguns carros, vê algumas pessoas, se torna mal. Mas, se você quiser se envolver com qualquer oficina, você tem que se inscrever com minha filha. Esse é meu lugar. Come find me aqui. Oh, shit. O que você está comendo com Santa? Oh, a dude came in earlier. Ele é de fora de cidade. Baby doll, você está deixando já? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Uh-huh. Hey, this is my new man. This is how. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Me, me. You thought of someone for that business proposition? I need a crazy-ass wheel man and someone to run it. You down for it, Harold? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks, hit some licks? Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feeds. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself a auto shop. I'll be here. So, it's okay, right? If you want to buy an office of Thun, you can get access to new services offered by these people. You understand? Okay, that's it, man. Okay, I'm gonna get a bus, man. Okay, let's have a bus. I think that should be a bus. That should be a bus. That should be a bus, right? I don't know. So, level of reputation 1. eu perdi ali, será que eu tenho que ir correndo aqui? será que eu tenho que me afiliar aqui para poder correr aqui, é isso mesmo? ah tá, tem que se afiliar com a menina e concluir o desafio do veículo atual esse ai não ganhei esse carro aqui, puta, carrinho feio hein, pelo amor de Deus esse aqui é bem mais da hora, olha esse deixa eu ver se tem uma grana que não mostra, oh tem um estúdio de tatuagem aqui aqui tem outra maninha, ah ele tá com o carrinho novo, não dá para meter a porrada né, não dá vamos ver se tem alguma coisa aqui para cima, opa, tem uma folha de roupa aqui não, mas tem roupa nova os trajes, minha nossa senhora, essa roupa não é muito forte do GTA né não? é da hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá essa filha, olha esse aqui, que da hora ai, interessa em uma equipe? não, não dá para mover? vai postar? Já estou usando esse local. Tá. Tomaram 50 mil. Vamos se afiliar. O que vai ser? O que eu tenho que fazer? Meu próximo jogo vai ser naquela. Tomando evento de cálculo lançando o peito de corridas falando com o organizador de corridas. Dispute contra o jogo na pista de teste e frequente evento de cálculo para aumentar seu nível de reputação. Opa! O cara está lá em cima. Meu carro está aqui. Está parecendo um carrinho da morte para esses brinquedinhos que tem aqui. Olha que da hora esse carrinho aqui. Tá. Quem que é? Será que é esse maluquinho? Corrida de rua em série. É isso aqui mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai. Vai. É isso aí. Mas e o carro? Será que vai ser um carro próprio? Não vai poder usar o nosso? Não sei como é que é o nosso. Eu não sei como é que é o nosso. Eu já estou vendo que eu vou tomar bronca nisso aqui. Já estou vendo que eu vou levar bronca. Não. Isso aqui, né? Não. Não. Sai não. Eu teria que ter... Comprado o carro, né? Para ser o personalizado. Será que eu já vou tomar bronca na primeira corrida? Ó. Atropelando a pessoa. Ih, estou em último. Vixe Maria. Ah, mano. Será que o deles está com o carro personalizado e eu estou sem, mano? Eu vou deixar eles fazerem as merda dele. Eu vou seguir o meu. Para que der ruim isso aqui, eu vou ter que pegar um carro personalizado para mim também. Não. Não vou vencer nada. Olha os caras aqui, mano. Jogando a Thalia aqui. Vai estar em sexto? Não era certo? Ah. O último saiu. Ficou para trás. Saiu. Eu não vou sair, né? Putz grilo. Que primeira corrida. Não é o carro do Brian que ele é ali, não? Vixe Maria. Meu Deus do céu. Olha isso. E o cara bateu o recorde ainda. Você quer ver eu também bater recorde? Eu nunca corri aqui. Olha lá, falei? Que atalho mais furada que eu peguei. Meu Deus do céu. Ah, sacaneou, parça. Sacaneou. Que atalho mais furada, senhor. Que atalho mais furada, senhor. Ah, isso foi bom, porque agora eu sei, né? Mesmo assim, acho que eu ainda vou chegar em último, infelizmente. É. Infelizmente. Mas não, não. Vou lá pegar um carrinho para customizar também. Poxa, como assim meu carro vai ficar para trás? Estou com o carro original de fábrica aqui, né? Quantas voltas será que deve ser esse negócio? Pode acabar já, né? Ah, mano. Mais uma, bicho. Quantas voltas será que é essa jossa? Ah, é a última. O primeiro atalho aqui é furada, hein, gente? Furada. O segundo até que compensa pegar. O segundo até que compensa porque ele não é tão difícil. O primeiro é muita curvinha, você perde muita velocidade. Você pá nem esse segundo. É mais fácil que o primeiro, pelo menos. Ó, o cara já terminou, tá ligado? Fica aqui pra bater. Ô, o cara acaba... o cara acaba... O cara acaba... o cara acaba... o cara acaba bater... ai caramba, eu achei que eu ia passar pelo menos um no final ah, brincadeira deu não completo, não concluí ai fica ruim cadê aqui? o que que eu fiz meu? ta vai, 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 não curti? não curti mesmo porra ta me estranhando? ah não, mas vou terminar aqui ó eu vou em modo livre aqui ó, ta em modo livre eu vou pegar um carrinho pra mim também personalizado meu ué como assim? só nós que perdemos o negócio? ah, ta mano, pera ai deixa eu ver se eu to entendendo esse negócio aqui ah mano, não preciso comprar o carro não mano, os carros, eu compro pra fazer as corridinhas pra aumentar a reputação lá, beleza mas então se eu comprar a oficina de Tunning aqui em Los Santos, já vai liberar as missão nova ah, então deixa quieto o carro meu a não ser que eles peça né, pra fazer as missão né ah vamo só nas oficinas de Tunning, vamo nas oficinas agora vamo, vamo é, você baixa rapaz é aqui ó, de onde quer que ele pediu pra aqui ó vixi, mas também é cheio de coisa esse negócio aqui ó tá oficina de Tunning um ué tá grátis? ué pintura ué 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 ah, da pra roda pra escolher o estilo mano papapá 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 ah, eu vou nessa aqui fi refinado vamo ver a pintura pintura padrão é essa né, amarelada ó o emblema tem emblema? ixi maria deixa o emblema meio normal mesmo hummm tá extras elevador de carro pá é bom é bom dormitório ah é bom é bom também poder nascer lá então afiliação papapá funcionário bababá bababá ah que que é isso aqui? ah tá o elevador elevador isso aqui é não posso escolher aqui afiliação é isso aí mesmo né pá é nóis marcar destino sai 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 isso aqui ó flint auto shop é bem no centro Pelo amor de Deus O que foi isso, gente? Carro, velho Ué, não pode entrar com o carro? Sério isso? Oficina de carro não pode entrar com o carro? Ué Aí, ó Opa Dá pra dar uma cabeça de um malandro Tá, tem um carrinho azul ali Certeza, deve ser o alvo que a gente deve ir atrás pra roubar Isso vai fazer Isso vai fazer Eu posso fazer minha coisa aqui Aqui, onde está o meu parceiro? Eu não sei Nós devemos fazer a nossa casa, baby Come in, girl Eu preciso tirar toda essa coisa Você é um maluco Não, você é um maluco Você é um maluco Dê-me isso Dê-me isso Dê-me essa Dê-me isso Dê-me isso Dê-me isso Dê-me isso Ela já conhece pessoas. E se ela não gosta do que ela se vê, eu me desculpe, mas você vai ter que mostrar algo especial. É só que acontece, eu tenho algo que você pode me ajudar. Uma vez, eu fiz um pincel. Eles me pegam a minha car. A mesma que você viu no meet, eu vou pegar aqui. Se você é o que você diz, é isso seria. Se não é, esses pequenos arraigamentos que temos entre nós, tudo, é terminado. Antes de começar. Não esteja nisso, filha. Estou gastando meu tempo. Nós nos vemos aqui. Não esteja muito rápido. A garotinha tem um trabalho de corpo para fazer. Ah, eu não sei agora. Ah, garota, traz isso também. Mas eu só uso isso para ocasiões muito especiales. ocasiões especiales? É o que eu tenho aqui na minha cama. Tá. Deixa eu ver... Tem que me registrar como magnata. Convidar o jogo de flipper agora. Tá. Tem que me registrar. Segura e serve. Registrar como chefe, né? Brincadeira. Tá, selecionei. Agora... Sou o chefe aqui. Eu tenho que ir lá... Lembre-se. Só um pequeno testemunho, Tess. A estaciona vai ser fechada. Vamos ver o que você pode fazer. Tá, tá. Vamos ver o que você está fazendo. Vamos ver... 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 Que você quer passar. Desde que eu já estive... Minhas mãos abalham a todas as minhas coisas. Eu tenho todas as minhas coisas. Quero que eu sou... Los Santos... É um monte de oportunidades para o exterior. A gente não confia. O Lester? E não pega as coisas... E cadê o Lester? Lester. O que você precisa exatamente? Ah, sacanagem. Conte-me de volta quando você descobriu como aquele cérebro de sua funciona. Ah! 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 a gente foge, olha aqui tá fácil fugir meu, fazer um drift maneirinho, joga aqui no beco, acabou isso é um truque galera, não importa o BO, não importa, você vem aqui nos túneis aqui no metrô, é bem difícil a polícia entrar com o carro, tem um maluco ali, é bem difícil, ela pode vir a pé, mas ela não vem com o carro agora nós vamos lá, recupera o carro, se já tiver limpa a parada né, é aqui né aí ó, falei pra vocês, só não dispara alarme, nem tem, olha que carro top mano vou comprar um pra fazer as corridas, hein filho Ei, eu vejo você, o carro no meu carro me disse que está no movimento, não é ruim vocês, parece que eu e Ken vão te fazer rico depois tudo eu vejo você em casa, logo depois que você perder os policiais olha olha a piscina é pertinho da do Benny né, aí ó, moleza, suça sem nenhum risco ai, lá vem ó, olha as ideias doidas nós temos uma coisa mais pequena para cuidar, então nós podemos ir para o negócio, ok? nós precisamos saber para certeza que você não é um cop você pode ter alguns amigos lá no meio do que você conhece nós temos que fazer o que temos que fazer para protegerse nós temos que fazer o que temos que fazer para protegerse para você, tem uma maneira fácil de provar isso você sabe o que isso é undercover ou não, um copo não pode fazer uma dessas não, era um teste mano não, era um teste mano está tudo bem, é tudo bem é tudo bem é tudo isso que eu vou fazer é tudo bem o dois de nós nos metemos juntos nós temos um plan os dois, os dois, os governo os dois, os governos todos os dois nós temos uma empresa colocados na tela você escolhe um você escolhe um nós temos que fazer o melhor plano, o melhor para o lado o melhor para o outro tudo e tudo tudo é possível tudo o que ele vai encontrar a sua empresa e ela vai fazer eu vou fazer o trabalho e trabalhando com você Nós gostamos de carros rápidos e roubantes, então nós vamos ficar bem, ok? Vamos, baby, vamos. Ah, vamos, baby. Em mais maneiras do que uma. Não esqueça de me falar agora. Ok, eu estou prontos quando você está. Eu tenho seu favorito de tool walking com mim em todas as vezes, baby. Tá. Ok, isso aqui é onde tudo se torna. Thanks to you, we got the shop. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man can mingle like a motherfucker. He got all kinds of clients coming to him to get shit done and keep their hands clean. This here planning board gonna tell you all about that shit. Whatever he got available, we put it up here. More stuff coming down the line, too. K takes a little cut, but you act right, drive right, and work right, and we gonna pay you right. Just focus on one of these jobs at a time, ok? Keep it clean and think about it before you commit. Tá, aqui a gente vai escolher. Tem que assaltar o banco. Localiza a base de opressão do CEO da Meryl Weather e roube os arquivos secretos dele. Tá. Detenha o comboio militar e roube as chapas de impressão sendo transportada. É, eu gostei disso aqui. Mas vai ficar pra um próximo vídeo, galera. O vídeo, por enquanto, vai ficando por aqui, beleza? Essa foi a primeira corrida falha. E a primeira missão aqui da DLC nova. Dos tuners de Los Santos. Isso aí, galera, beleza? Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. E fica ligado aí no canal para os próximos vídeos dessa DLC. Vamos fazer uma cobertura nela, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!